Em Natal, a América pulou na frente do Paraná com o Valber. Mas o tricolor precisou só de três minutinhos para virar. Gustavo de cabeça e Thiago Alves foram para a rede. No segundo tempo, o Paraná marcou mais um. Aliás, um verdadeiro golaço de Adailton, que saiu do campo de defesa, fez fila e fuzilou o goleiro. No fim, Rodrigo Pimpão descontou. América em 15º-2, Paraná 12º-3.